Eu sempre gostei da 11, mas acabei não jogando com a 11 no PSV, acabei jogando com a 9. Quando eu cheguei no Barcelona, ele me deu a 10. E eu falei, mister, foi uma honra poder botar a 10, Maradona já colocou a 10. Vários, porra, grandes nomes do futebol mundial colocaram a 10, mas, porra, eu prefiro a 11. Não. Mas por que não? Ele falou, porque o meu time, o melhor sempre vai jogar com a 10. Porra, meu irmão, o cara manda uma dessa pra mim, pra tu, tu vai falar o quê? Vou ficar com a 10 pra sempre. Mas o Cross é um cara que tá na minha história, o maior treinador que eu tive na minha carreira, com certeza foi ele.